Eu lembro de você aqui Tentando mudar o mundo Sem se preocupar com o que inventaríamos Lembro de você assim Louvido em nossos planos Grande planos, muitos sonhos pra buscar Desculpa, demora-se Te fiz esperar tanto eu Não esqueço da promessa que eu te fiz Espero que entenda Mudar o mundo assim Não é fácil sem você aqui O mundo vai mudar Eu ainda estou aqui O mundo vai mudar Como você sempre quis O mundo vai mudar Tem tanta gente que acredita O mundo vai mudar O nosso sonho é realizar Desculpa, demora-se Te fiz esperar tanto eu Não esqueço da promessa que eu te fiz Espero que entenda Mudar o mundo assim Não é fácil sem você aqui O mundo vai mudar O mundo vai mudar O mundo vai mudar Eu ainda estou aqui O mundo vai mudar O mundo vai mudar Como você sempre quis O mundo vai mudar Tem tanta gente que acredita O mundo vai mudar O nosso sonho é realizar Mudar o mundo vai mudar O mundo vai mudar O mundo vai mudar Eu ainda estou aqui O mundo vai mudar O mundo vai mudar O mundo vai mudar Eu ainda estou aqui O mundo vai mudar Como você sempre quis O mundo vai mudar Tem tanta gente que acredita O mundo vai mudar 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 Nosso sonho realizar